Nós estamos recebendo em nossos estúdios do Jornal da Band, o doutor Ari José Brandão Júnior, ele que é o delegado da Receita Federal em Sorocaba. Começou hoje o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2023. O prazo vai até o dia 31 de maio. A expectativa do governo é receber entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações de contribuintes que são as pessoas físicas, isso em 2023. No ano passado foram entregues mais de 36 milhões de declarações. Doutor Ari José Brandão Júnior, vou manter o protocolo aqui, mas eu vou passar ao ouvinte Band FM, como os colegas de faculdade lá nos anos 90, né? E aí cada um seguiu o seu caminho e com muita alegria e muita satisfação. O senhor hoje ocupando o cargo de delegado da Receita Federal já há mais de três anos, isso é um motivo de muita satisfação para todos nós aqui, todos nós que militamos também na área contábil e para mim é uma satisfação ainda maior, porque fomos colegas de faculdade. Boa noite. Exatamente, boa noite Paulinho, boa noite Douglas, equipe da Band e ouvintes. É uma satisfação poder participar desse jornal e conversar um pouquinho neste dia sobre as novidades e demais orientações do Imposto de Renda. Bom, para começar, vamos à pergunta clássica, né? Quem está obrigado a fazer a declaração? Isso gera sempre muita dúvida, né? As pessoas, quem precisa fazer a declaração? Olha, existe um limite de isenção, né? Quem não recebeu salário ou qualquer outro tipo de receita até este limite está isento de prestar essas contas com o Leão. Mas quem passa este valor do limite, que vai ser falado aqui pelo doutor José Ari Brandão Júnior, está obrigado a fazer a declaração. Então, começando falando do valor, do limite. Bom, todo ano a Receita Federal, ela edita uma instrução normativa com as orientações para o Imposto de Renda. E essas orientações, elas têm se mantido constantes nos últimos cinco, seis anos. anos, enfim, as principais causas de obrigatoriedade são o contribuinte ter recebido rendimentos tributáveis, que são o salário, a aposentadoria, o aluguel, em valor superior a R$ 28.559,70. Essa é a principal obrigatoriedade. Mas eu tenho outras, ter recebido rendimentos isentos, aquele rendimento de poupança, o saque do fundo de garantia, em valor superior a R$ 40.000. Ter tido, no final do exercício de 2022, bens e direitos em valor superior a R$ 300.000. Ter operado no mercado de ações em valor superior a R$ 40.000. Ou ter vendido ações com lucro, com ganho. Ter retornado ao país, residentes do exterior que retornaram ao país. Ter rendimento bruto da atividade rural superior a R$ 142.798,50. Essas são as principais obrigatoriedades de apresentação do Imposto de Renda. É, e eu acredito que, para quem é o assalariado, que está mais atento a isso, se você encontra o salário, você recebe o informe de rendimento, a empresa que você trabalha estava obrigada a enviar esse informe para você até o final do mês de fevereiro. Então, esse informe é um documento que mostra lá quanto você recebeu durante o exercício 2022, quanto foi retido na fonte, aquilo que você pagou do Imposto de Renda, caso você tenha atingido esse valor a pagar durante o ano, quanto foi descontado ali do INSS, enfim. Tudo isso está nesse documento chamado Informe de Rendimento. A partir desse documento é que você vai acessar o programa que é disponibilizado pela Receita Federal, já foi disponibilizado na semana passada, e aí você vai fazer as alterações daquilo que você tinha no ano anterior, 2022, vai agregando ali os valores, enfim. Se houve troca de patrimônio, você comprou um carro, vendeu, comprou um terreno, vendeu um terreno, comprou um apartamento, enfim. E aí você vai montando a sua declaração. É importante que você saiba montar a sua declaração. E, doutor, aí hoje está aqui para tirar as suas dúvidas. E em cima disso eu pergunto, no dia a dia, ali na Receita Federal, no chat da Receita Federal, quais são as principais dúvidas do contribuinte? Bom, dúvidas com relação aos rendimentos mesmo, a segunda fonte de rendimentos, dúvidas com relação às despesas que podem ser deduzidas, despesas médicas, despesas com instrução, previdência, previdência tem o PGBL, tem o VGBL, dúvidas com dependência, quem são os dependentes, quais são os dependentes que eu posso colocar na minha declaração, limites de idade, operações em bolsa de valores, operações de carne e leão, enfim, tem uma série de assuntos aí. Eu percebo aqui, pelo ouvinte da Band FM, uma das principais dúvidas é com relação a dependentes. Porque o dependente direto são seus filhos, se você está casado, sua esposa, mas aí tem sempre aquela dúvida, olha, minha mãe mora comigo, é dependente? Ah, meu pai, eu tenho um tio que eu cuido, mora comigo, é dependente? Ah, a sobrinha da minha esposa está morando comigo, ela é minha dependente? Enfim, essa é uma dúvida, é um assunto que gera muita dúvida aqui, e a gente tem recebido isso constantemente. Bom, são dependentes os filhos, até 21 anos ou até 24, se estiver cursando uma faculdade, podem ser dependentes os pais, os ascendentes, os descendentes, se eu tiver um alimentando, ele pode ser, desde que eu tenha a tutela dessa pessoa. Ou seja, o exemplo que eu dei aqui da sobrinha que está morando na casa, não, ela está morando na sua casa, você não tem a tutela, você não tem como comprovar que você realmente é a pessoa que está provendo ali, financeiramente, todas as necessidades. Embora na prática tenha uma dependência, até que ela tenha, mas para o efeito da legislação do Imposto de Renda, ela não é enquadrada como dependente. Não é enquadrada como dependente. As principais alterações para o calendário agora 2023, muito se fala, ouvinte também interagindo aqui conosco, faz o questionamento, ouvir dizer que agora a declaração vem pronta. Como assim ela vem pronta? Como eu posso usufruir disso? Ou eu tenho que entrar no sistema, tenho que fazer todo o cadastro novamente? Essa é uma novidade do Imposto de Renda deste ano. Embora no ano passado já tivesse, mas com menos informações e com maior dificuldade de acesso, somente com certificação digital. Este ano, a Receita está disponibilizando para o contribuinte uma grande quantidade de dados que ela já possui desse contribuinte para o preenchimento da declaração. Na prática, o contribuinte acessa o programa e tem a possibilidade de lá utilizar dados pré-preenchida. E ao clicar é importado uma série de dados, que são os dados que a Receita tem do contribuinte naquele momento. Já vem dados de rendimentos, dados de despesas médicas, operações imobiliárias, até operações com criptoativos. Que é uma novidade, né? Criptoativo. Saldos bancários, também outra novidade. Então, é uma gama de informações que facilita o preenchimento e permite que o contribuinte incorra em menos erros. Claro, o contribuinte vai ter que validar as informações que estão apresentadas. Se tiverem outras, ele deverá acrescentá-las. Mas já é um grande passo, facilitando a vida, o dia a dia dele. Agora, o senhor citou aí a questão do saldo bancário. Isso já vem preenchido? Já vem preenchido. Já vem preenchido? Geralmente, você entra no site do banco e o banco te encaminha um extrato, um informe de rendimento. Um informe de rendimento também. Isso a Receita já tem acesso? Já tem acesso. Essa é uma novidade para esse ano. Tanto os saldos bancários, saldos de previdência privada. Todas as informações já são carregadas pela pré-preenchida. Pela pré-preenchida. Douglas Vale, o ouvinte vai interagindo conosco. 981-620072. Dúvidas sobre a entrega da declaração do imposto de renda? Hoje nós estamos recebendo o delegado da Receita Federal em Sorocaba, doutor Ari José Brandão Júnior, conosco aqui no Jornal da Band. Doutor Ari, a pergunta do Sagate, do Santa Esmeralda. Primeiro ele diz o seguinte, o site ou o aplicativo continua com problemas, continua com instabilidade? E aí ele faz, ele emenda. Se puder, já uma segunda pergunta. Tenho 50 mil reais recebido da minha mãe para minha conta poupança. É preciso eu declarar esse dinheiro também? Bom, hoje o primeiro dia de entrega, de fato, no começo do dia, houve uma certa instabilidade. Houve, esse ano está tendo um recorde no primeiro dia de entrega das declarações. Essa instabilidade, pelo que foi informado já, já está corrigida. Quanto à doação, todo o valor recebido, ele deve ser declarado. Ele vai declarar como doação, doações recebidas da mãe dele, se não me engano. Ele precisa fazer a declaração sim. A mãe fazendo a doação e ele recebendo a doação. O Alain Larubia, ele é lá de Votorantim, comunicador, companheiro comunicador também, ele diz o seguinte, e se a minha mãe faz um PIX para que eu pague uma conta dela, por exemplo, isso entra como tributável? Plano de saúde entra como despesas médicas? Trabalhador PJ não recebe informe de rendimentos? Ainda assim, é necessário declarar? E aí o trabalhador PJ, ele tem um outro calendário, né, doutor? Ou é o mesmo calendário? Vamos lá. Primeiro, o fato dele receber um PIX para apagar a conta, não necessariamente não, é um rendimento tributável, não precisa preocupar com isso. Plano de saúde entra como despesas médicas? Plano de saúde, sim. Plano de saúde, ele é uma despesa médica, desde que seja do próprio contribuinte ou do dependente que consta na declaração. Esse é um problema muito comum. Na declaração da dedução da despesa médica, o contribuinte informar, tem um plano médico familiar, mas a declaração, esses dependentes não constam. Então, eu vou informar a despesa médica daquele contribuinte, do titular e do dependente que está na declaração. Isso é um caso muito comum de malha fiscal. E aí, a questão do trabalhador PJ, que não recebe o informe de rendimentos, ainda assim é necessário declarar? Independentemente dele receber o informe ou não, ele tem que fazer a declaração. Se ele não receber o comprovante da empresa, ele tem lá os seus olerites, ele consegue, por meio dos seus contra-cheques, calcular e verificar, primeiro, se ele está obrigado a declarar, se ultrapassou os R$ 28.550,00 no ano, e uma vez estando obrigado, ele tem que fazer, independentemente de ter recebido o comprovante ou não. Está certo, Paulinho. Até porque, na pessoa jurídica, a forma como você tributa o imposto é diferente, enfim, dependendo da situação, tem distribuição de dividendos, enfim, isso é uma outra situação, mas não tira a obrigatoriedade para a entrega da declaração do imposto de renda. Expectativa da Receita Federal em Sorocaba, em Sorocaba, quantos contribuintes deverão entregar? É entre 205 e 210 mil contribuintes. No ano passado, foram 195 mil. 195 mil, então haverá um aumento, um acréscimo, agora no calendário 2023. Esperado um acréscimo. Lembrando que, durante muito tempo, o prazo era até o dia 30 de abril, aí nós tivemos a pandemia, durante a pandemia também esticou-se para maio, e agora o governo acabou também adotando esse prazo maior, passando de 30 de abril para 31 de maio. É, correto. Este ano, especificamente, a Receita atrasou um pouquinho o início da entrega, passou do dia 1º, normalmente era dia 1º de março, a 30 de abril. Atrasamos um pouquinho com o objetivo de incentivar a utilização da declaração pré-preenchida. Eu recebo as informações das empresas, dos planos de saúde, das imobiliárias, dos bancos, até o dia 28 de fevereiro. E essa primeira quinzena é o tempo para a gente receber a informação, processar e disponibilizar a pré-preenchida. E aí, a gente resolveu... Eu poderia prorrogar por dois meses e terminar na metade do mês, mas aí eu tenho todo um problema dentro de sistema, de implantação de sistema, de pagamento, de recolhimento da primeira parcela, ou geração do DARF, da destinação para os fundos, que ficaria no meio do mês. Ficou mais fácil eu deixar o final do prazo para o final do mês, para ter menor impacto nos sistemas de arrecadação. Enfim, e optou-se, então, por postegar mais 15 dias a entrega desse imposto de renda. Facilitando também para o contribuinte, que tem um prazo maior para se organizar, para apresentar a sua... fazer uma boa declaração. Agora, outra dúvida do contribuinte é com relação à entrega. O prazo da entrega com relação ao adiantamento dessa entrega, vamos assim dizer. Hoje teve o início, já acabou de falar, muita gente já correu, entregou, porque a grande preocupação é quem tem restituição. Quem tem restituição quer pegar de volta um pouquinho daquilo que pagou para o leão. Então, quem entrega primeiro vai tendo essa vantagem. Exato. O importante é destacar, hoje existem as prioridades legais para a restituição de imposto de renda. Primeiro, são aquelas pessoas com mais de 80 anos. Depois, são os idosos acima de 60. Em seguida, são as pessoas com deficiências físicas ou moléstias graves. Depois, na sequência, são aquelas pessoas que têm a maior parte da renda como proveniente do magistério. E aí, a novidade para este ano é que quem fizer a declaração pré-preenchida ou informar em sua restituição a opção por recebimento por PIX, e esse PIX tem que ser a chave do CPF, ele também ganha uma prioridade. E aí, dentro dos grupos prioritários, quem entregou primeiro, recebe o primeiro. Normalmente, o primeiro lote de restituição, ele vai cobrir essas prioridades dos idosos, não necessariamente, mas tem ocorrido nos últimos anos, tem sido assim. O primeiro lote vai para as prioridades e, a partir do segundo lote, é a data de entrega da declaração. Legal. 18 horas e 32 minutos. Pois não, Douglas? Eu tenho mais um questionamento aqui, até um questionamento bem interessante, é do Medina, afinal, do telefone 7345. Ele é Henrique Medina, de Santa Rosália. Hoje, a gente sabe que uma das categorias que mais tem crescido, e por conta aí, provavelmente por conta de pandemia e tudo mais, é a categoria dos motoristas de aplicativo, principalmente. Ele diz o seguinte, tem alguma regra diferente na declaração para o motorista de aplicativo, para esses trabalhadores que são mais informais? Não, não tem nenhuma diferenciação por ser motorista de aplicativo, não. Segue a regra geral, ele deve se enquadrar, não, naquelas obrigatoriedades que a gente falou no início do programa. Se ir se enquadrando, tendo o rendimento acima de X valor, dos 28 mil, ele está obrigado. Não, não, não existe uma diferenciação por ser mais informal, menos informal. Se alguém tiver alguma dúvida, doutor, precisar, de repente, consultar um profissional na Receita, enfim, quais os horários de atendimento, como é que ele faz? Hoje, a Receita, aqui, e já tem alguns anos, ela não tem um plantão fiscal para atendimento da população. O que a gente tem é, pelo site da Receita, eu tenho um canal chamado Fale Conosco, onde o contribuinte, ele escreve a sua dúvida e, em um prazo de até cinco dias, ele obtém a resposta. E, além disso, eu tenho, lá na página da Receita, eu tenho um chatbot, sim, novo, o Leo, ele responde algumas perguntas, grande maioria das perguntas do Imposto de Renda. Também na página da Receita, eu tenho um, chama Perguntão e RPF. Lá eu tenho mais de 700 perguntas, eu falo, passando para os mais diversos assuntos, e ele é de grande ajuda para o preenchimento. E o próprio aplicativo do Imposto de Renda, ele tem lá a ajudazinha dele, que tem uma série de informações que podem ser úteis para o preenchimento da declaração. Olha, o Célio e o Antônio fizeram um questionamento aqui, dizendo o seguinte, eu tenho uma MEI, estou obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física? Bom, o doutor vai responder, mas a MEI, ela tem um limite de faturamento mensal anual de 81 mil reais. Se você, mesmo que você tenha menos que isso, dependendo da distribuição, enfim, precisa dar uma calculada, mas e aí, doutor? Não, exatamente. O MEI é uma pessoa jurídica, jurídica. E esse MEI, na prática, ele faria uma distribuição de lucros, de dividendos, para a pessoa física. E a distribuição em si, ela não vai depender do valor ali, né? A distribuição de lucros... Na verdade, vai depender do valor que ele declara o prolabore, né? Sim, se ele tiver o prolabore, se for acima de 28 mil, ele tem que declarar. Tem que declarar. E a própria distribuição de lucros, se for superior a 40 mil reais, também ele tem que declarar. Tem que declarar. 18 horas e 35 minutos, doutor José Ari Brandão Júnior, delegado da Receita Federal em Sorocaba, conversando conosco, falando a respeito da declaração do Imposto de Renda 2023. A entrega oficial começou hoje em todo o Brasil e se estende até o dia 31 de maio. É o leão, você tem que prestar as contas com o leão. Doutor, muito obrigado por estar conosco aqui. Prestação de serviço pura aqui no Jornal da Band. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que esse seja o primeiro de muitos encontros aí que a gente vai ter nesse período de entrega. Estamos à disposição ainda para orientar e ajudar que o contribuinte faça a melhor declaração possível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.